Salve, salve, galerinha, eu sou o Cid Botana aqui com Eldermin e mais dicas aí agora de como ativar a grande runa de Godric. Galerinha, vamos sair dessa graça aqui, ó. Câmara da lateral do elevador, logo após ser derrotado o boss Godric, lógico, né? Então bora lá. Um caminho bem rápido. Vai correndo. Opa. Vai rar o percurso. Vai ter umas flechas, cuidado. Tá enrolando. Por isso eu peguei uma armadura bem leve. Do cão de caça, né? E aqui, ignora esse cachorrão que vai estar aqui, esse tigre, sei lá. Se quiser matar também, matem, né, galera? Só ir correndo, vai ter uma graça aqui. Ativem ela. 40 níveis de graça. Ignora esses gigantões aí, ó. É, vem pelo canto que é melhor, mano. Vai ter esse cara aqui com a flecha, que é um dos piores, mano. Só ignorar ele também. A gente vai até o portal. Chegando no portal, a gente vai ser transportado pra outra área. Essa runa aqui é uma das melhores. Eu usei ela no meu primeiro New Game. Ajuda demais. Vamos abrir as porteiras aqui. Torre divina de Lingrave. Todas as torres divinas têm uma grande runa pra ser ativada, né? Tem locais que você pode ativar duas runas, né? Dois bosses no mesmo local. Tem uma graça. Descanse aí. Chegamos no local, galera. Grande runa de Godric. Galerinha, mesmo ativando esta runa, você precisará de um item, né? Pra que os pontos, né? Os 40 níveis sejam atribuídos. E o item é este aqui, ó. Arco de runa, tá bom?